Oi, 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 oi! Mais uma vez estou com vocês, eu sou Sheila Ferreira e hoje vamos fazer essa golinha aqui, ó, gente, ó, lindinha, rapidinho, uma maravilha, bora lá então! Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer essa lindeza, então? Bora lá comigo, é rapidinho, vamos lá, mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora lá então fazer a nossa golinha natal menina, vamos lá. Próximo vídeo a gente faz do menino, tá? Então, a gente vai precisar de carneirinho, tá? Aí, eu cortei aqui dois centímetros, tá? A largura de dois centímetros, tá? Carneirinho. Fita de cetim, nessa larguinha aqui, tá? Aqui, esse pompom eu fiz, tá? Gente, ó, é fácil fazer. Eu acho que todo mundo sabe fazer crochê, sabe fazer essa trancinha aqui, né? É de lã. E daí, eu fiz o pomponzinho, tá? Pra pôr, pra deixar bonitinho, tá? Essas florzinhas aqui também tem pra vender, mas você pode tá fazendo, né? Então, a gente pode tá fazendo uma florzinha até maior. Florzinha, estrelinha, tá? Você pode colocar outra joinha, outro acessório ali. O velcro e os moldes, né? Então, esse molde aqui, duas vezes dobrado, aqui, tá? Aqui, o laço aqui, duas vezes, tá? Dobrado. Cetinho, tô usando branco e vermelho. E o velcro, tá? Um parzinho de velcro. Esses são os materiais que a gente vai usar. A gente vai usar também um pedacinho dessa fita aqui, tá? Pra colocar na nossa joia aqui, tá? Essa fita fina, né? Usar vermelho, né? Pra combinar. Então, é só um pedacinho mesmo, só pra colocar aqui. Se você quiser colocar uma correntinha no lugar, eu acho legal, melhor, mas a fita, tá? Ó, tá? Então, é só isso aqui, tá? E cola, pega mil, né? Pra gente tá colando a nossa florzinha. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, pegar esse molde aqui. É um pedido da nossa aluna lá dos grupos temáticos e online, Margarete, né? Vamos passar o nosso carneirinho ao redor aqui, tá? Se você já tem habilidade na costura, você faz sanduíche ali e vai passando. Você não tem habilidade na costura, você faz dessa forma que eu vou fazer, tá? Dobra aqui, uma vez no meio, e vai passando, tá? Sem pressa, com calma, fazendo todos os contornos, tá? Aqui eu tô usando cetim, mas você pode tá usando outro tecido. Tem saja, cetinado, tem um monte de tecido aqui. Pra quem não gosta de trabalhar com cetim. Hoje em dia tem várias outras opções de tecidos brilhosos aí, finos, que dá pra substituir o cetim tranquilamente, tá? Aqui, até ali. E volta aqui, tá? Uma peça rápida, fácil de fazer, vai pouco tecido, pouco material. E você pode tá fazendo uma produção boa aí, pra vender agora, no Natal, né? Ou até mesmo pra dar de presente para os seus clientes, né? Ficou assim. Agora a gente vai pegar a outra parte aqui, tá? Vamos ver aqui onde é que é o biquinho certinho aqui do meio. E vamos colocar um alfinete pra gente, pra não mexer aqui, tá? Daí aqui é só ir pegando. Ok? Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tira o finete. Tira o finete. Tira o finete. Aqui já passa a costura aqui e já vem costurando aqui. Deixa só aqui em cima para a gente virar a testa. Vamos fazer pique. Essa golinha é o tamanho 3, tá? E pique aqui embaixo também, principalmente aqui, gente. Aqui tem que fazer pique. Principalmente aqui, tem que fazer pique. Agora aqui a gente vai virar. Tira o chico. Olha aqui. Tchau, tchau. Aqui virada, a gente vai despontar, tá? Aqui onde a gente deixou aberto, a gente vai fazer um acabamento assim, ó. Colocando aqui essa ponta pra dentro aqui. E vai vir despontando. Colocando aqui. Colocando aqui. E vai vir despontando aqui pra baixo também, tá? Colocando aqui. Colocando aqui. Colocando aqui. Colocando aqui. Colocando aqui. Aqui, despontado. Agora, vamos para a nossa montagem aqui das nossas peças. Aqui eu vou fazer a nossa... O nosso laço com a linha vermelha mesmo, tá? Porque ele vai ficar embaixo, mas vocês coloquem a linha branca, tá? Colocando aqui. Colocando aqui. Colocando aqui. Colocando aqui. Aqui eu vou fazer a gente. A gente separa. E vira a nossa peça. Como eu disse, tô fazendo com a linha vermelha, mas vocês façam com a branca, tá? Vou pegar oito centímetros, tá? Então, aqui a gente já fez a marcação do meio, bem no meio, a gente vai colocar o nosso pompom aqui. Agora, vamos pegar mais um pedaço de fita, dois centímetros, dobramos aqui no meio, pegamos a nossa fita aqui, né? Dobramos aqui no meio e vamos fazer um anel aqui, tá? Mesmo com a linha vermelha, mas, gente, façam com a branca, tá? É só pra não perder tempo. Aqui a gente vira o nosso anel. Lembrem que eu faço aqui com a linha que não é da cor, mas é pro vídeo ser mais rápido, pra não perder tempo. E vocês façam com as linhas certas da cor pra dar o acabamento. Legal, e as peças que eu faço aqui, geralmente, ou eu dou pra alguém, ou eu, os meus cachorros que uso, estão aqui, ó. Bem aqui no meio, tá? Vamos passar uma postura aqui pra prender bem aqui. Aí já poderíamos ter passado antes. Vamos pegar o nosso anel, vamos primeiro colocar aqui o nosso pompom desse lado, tá? Primeiro colocar, passar o nosso pompom aqui. Aqui. Passamos o pompom, agora vamos passar as nossas fitas. E agora é só ajeitar. Arruma bem aqui. E aqui bem no meio a gente vai pregar a nossa bolinha, tá? E agora é só ajeitar. Passamos. 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 Vamos lá. Agora, vamos pegar a nossa estrela e vamos colocar bem no meio aqui da nossa fita, tá? Vamos lá. E agora a nossa florzinha, colocar a nossa florzinha aqui, também no meio da nossa fita. A nossa florzinha precisaremos da nossa pegamio aqui. Olha só como ficou a nossa peça. Tá lindo, né, gente? Puxou de bola. Ó, agora vamos colocar o nosso velcro pra acabar com a nossa peça. Procura colocar um velcro grande, porque assim você consegue colocar mais cachorros, bem mais... Serve pra dois, três números, né? Se tem um bebê mais magrinho... Também vai servir se tem um mais gordinho, então sempre coloca um velcro que dê pra regular bem os tamanhos, tá? Caso você queira pôr botãozinho Rita, coloca sempre um, dois, três botãozinhos, tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Então, tá aqui, gente. Olha só. Que lindinho que ficou. A nossa golinha natal menina. Ficou linda, né, gente? Olha só. Essa aqui é uma e três, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Espero que a Margarete goste desses moldes, né? Espero que tenha ficado a contento pra ela. Então, no próximo vídeo eu vou trazer o do menino, tá? Eu amei, amei essas peças. Então, esse pompomzinho aqui é fácil de vocês fazerem. Vocês sabem como faz pompom. Esse trançado aqui. Qualquer um que faz crochê sabe fazer. Eu fiz na mão, nem precisei de agulha. E olha só. Que lindinho, né? A nossa estrelinha, né? Show de bola. Eu amei, amei essa peça. Então, até a próxima. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas, pet. Bora caprichar aí. Tá? Nas bandanas, nas golinhas agora, né? Pro verão. E, gente, bora aproveitar as datas comemorativas. Essa peça aqui vende muito no Natal, tá? Então, beijos, beijos, beijos. Eu amo vocês. Até a próxima. Ah, uma dica. Vocês podem fazer o combo, né? Pode fazer a golinha com o chapéuzinho. Que também tem lá no nosso site. Chapéuzinho pra vender, né? O chapéuzinho de Natal, que tem a saída pra orelhinha. Vai ficar lindo. Então, olha a dica aí, ó. Pode fazer o combo, chapéuzinho com a golinha. Olha só que maravilha que vai ficar. Então, próximo vídeo dos meninos, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Lembrando que o sucesso de vocês é meu sucesso. Deus tá no negócio. Sucesso é garantido. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Tchau, até a próxima. Beijo, tchau.